Uma linda noite aqui em Thomasville, o local do nosso evento, preparem-se para a Corrida da Meia-Noite! Uhul! Agora que eu quero ver a Corrida Mortal pra acabar com todas as corridas mortais! É a destruição suprema, galera! Essa é a grande estrela da Corrida Mortal, definitivamente é o grande nome! Tá na hora de fazer o que eu sei! E lá, vamos nós! O melhor é controlar essa agressividade! Boa! 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 Você não vai ficar convencido, hein? Isso! A gente vê na linha de chegada! Tá tentando perder, né? Estratégia interessante! Eu tenho um risco que você tem capitalizado! Eu posso começar a liberar o barro! Devagar e sempre é o meu lance, mas você está levando o seu sábado! Veja a procura. Não, não tem nada, cara. Tem que procurar isso no seu radar. Isso é o seu melhor? Não tem problema, hein? O que é isso? Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. Cuidado! Está vendo isso que eu tinha que fazer? Isso é mais difícil do que parece. Não pensei em que fosse tão rápido. Entende o que foi? Cuidado! É assim que eu gosto! Cuidado! 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 Bem estiloso, não é? Isso não está certo! Ninguém estava esperando por isso. Cuidado! Cuidado! Que maravilha! Eu já vi jovens como você chegando e partindo. Uau! Olha só você! Quando você ficaria nagrid? O que você está fazendo? Aham! São três vezes mais diversão! Você não costuma ficar na mira disso aqui. Não vai ficar na minha conta! O que você está fazendo? É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? Como é que você chama ele? Ah, não! Um foguete! É assim que eu faço, cara. Você gosta mesmo da pista lenta, não é? Isso é o seu melhor, ah? Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. É uma noite nevoada aqui na corrida da meia-noite de Thomasville. Mas não saiam daqui, amigos, porque vamos ver o máximo que o clima permitir desse evento. Preparem-se, porque essa pista está cheia de armas, que é exatamente como uma corrida mortal deveria ser a essa altura. Você sai de novo? Beleza. Chamaram alguém para fazer o meu trabalho. Foco. Velocidade. Ih, começou muito bem. Vamos, relaxa. Agora estamos quentes. Derrapa, 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 derrapa! Uhul! Uhul! Não, a gente tem que esperar o passo. Uhul! Uhul! Ah, que boi! Que empolgado! Estão andando bem, doutor. A arquibancada está logo ali. Um convite de teleguiado sem perseguição. A linha de chegada é por aqui, cara. A hora dos amadores é só pra estar. Ei, desculpa! Eu posso. Olha o larete! Você vai ser tão bom quanto eu! Que belezinha. Não, não. Ah, você chama isso de corrida? Eu adoro tudo. Eu te peguei. Tá te arrote? Sim. Ah, 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 ah! Você vai sair da cor, velho! Vida! Fogui, sem ofensas. É assim que a gente faz por aqui. Agora estamos indo rápido! Nada mal. Eu ainda vi melhor. Eu sou demais! Sente só como ele faz o drift. Você tá tentando, pelo menos? Temos uma mina de estrada ativa. Alguém acabou de usar o punificador de armas. Temos uma mina de estrada ativa. Tá tentando perder, né? Estratégia interessante. Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. As coisas vão ficar explosivas agora. A gente se encontra na linha chegada. Tá checa! Eu vou me arrepender disso. Eu sei. Eu faço parecer fácil. Mata-lá. Calma, oi? Tô bonita na minha coleção! Eu adoro tudo. Cuidado com essa mina de estrada! Sim! Eu sou a diva da senhora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu te ensinei! Opa! Tchau, tchau! É assim que eu faço, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aquela mina magnética vai surpreender todo mundo! Mais rápido! Olha aí! Olha aí! Oh! Vai o disparo rápido! Vamos lá! Parece que assim...